PORTAL DO A ROÇA Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te encerrar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo, foi tão bom Você jurou demais que não me deu amor O homem que eu encontrei me fez sem mim E abriu todas as portas do amor Fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas O amor que ele mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom, amor Ele mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom, amor Do logo, 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 logo... Sibaradino! Se carrega da papaz, é o fim! Arrocha, nenê O fome que eu encontrei me fez em mim E abriu todas as portas do amor Fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E ele mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E ele mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor Ele mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor Ele mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E o Cedino mora, meu filho Ele mostrou o prazer do amor Conquistou muito mal o amor 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 Tchau, tchau.